Sinal 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 Que desejo Quando eu Me sentir feliz Vou saber então O que eu sempre quis Amanhã Senti a dor Vou saber como é Esse tal do amor Sinal Coisa pura Sinal Estou quente Sinal Que eu te amo Amo Ninguém Me segura Quando eu Me sentir feliz Vou saber então O que eu sempre quis Amanhã Não senti a dor Vou saber como é Esse tal do amor So Se